Olá gente, tudo bem? Acabei de acordar e já tô iniciando um vlog pra vocês. Hoje é quinta-feira, dia 16, é feriado. A gente não tem nada de diferente pra fazer no dia de hoje, então eu queria compartilhar um pouquinho da minha rotina de alimentação nesse feriado, é um estilo de vídeo que vocês têm gostado bastante, então quero trazer com mais frequência por aqui. Acabei de acordar, tô falando até baixinho, que ainda é cedo, e vou preparar meu shot agora e depois eu quero treinar. E aí eu vou preparar meu café da manhã só depois que eu voltar da academia. Então eu vou filmando tudo e levo vocês comigo no dia de hoje. Então já vamos começar o dia dando um boom de nutrientes para o nosso corpo. Hoje o meu shot vai ser de limão, espirulina em pó e gengibre em pó. E aí eu faço um concentrado nessa xicrinha mesmo, com um pouquinho de água, só pra dissolver melhor, e tomo num shot só. Gente, pra mim a parte mais difícil nesse frio, não é nem treinar, é tirar o pijama pra colocar a roupa de treino. Mas hoje pelo menos tá um solzinho, então acho que não vai tá tão gelado. E eu vou treinar aqui na academia do meu prédio mesmo, porque como é feriado, a outra academia que eu treino abre mais tarde, eu acho que só lá pra umas 10 horas. Então já pra adiantar eu vou treinar aqui. Hoje é meu dia de fazer corrida na esteira, então dá tranquilo pra usar a academia aqui do prédio mesmo. Que é pequenininha, mas quebra um galho. E aí sabe o que eu queria falar pra vocês? Ontem, antes de dormir, eu besuntei meu cabelo com esse óleo aqui da vela, ó. Que eu sempre uso, já mostrei aqui outras vezes pra vocês. Mas assim, passei muito mesmo. E aí eu até fiz um coque e forrei meu travesseiro pra não manchar de óleo, né? E aí aqui no meio ainda tem um pouquinho de óleo, mas nas pontas e aqui na franja já não tem mais nada. Meu cabelo absorveu tudo. Parece que sugou o óleo. E parece que ele acordou até mais bonito. Mas eu vou lavar hoje, né? Até por isso que eu passei bastante óleo, só pra fazer uma humectação mesmo à noite e eu lavar agora pela manhã. Então vou fazer um rabo de cavalo aqui. E vou passar só um lip tint na boca pra dar um arzinho de saúde, né? Eu não passo make pra ir treinar não, viu? Então bora, né? Descendo pra academia e eu já desço de escada. Eu moro no nono andar. Mas assim já vai aquecendo, o corpo já vai esquentando. E aí, gente, nos dias que eu faço corrida, eu gosto de assistir alguma coisa pelo celular, né? Geralmente no YouTube mesmo. E aí eu sempre separo aqueles vídeos das pessoas que eu mais gosto de acompanhar pra assistir nesses momentos que eu quero dar atenção total pro vídeo e quero que o tempo passe mais rápido. Então dessa forma, tô ali correndo e nem tô sentindo, nem sofro. E sobre corrida, eu já fiz aula de corrida uma vez e isso me ajudou bastante a evoluir o meu desempenho. Mas confesso que eu tô assim há um tempinho já meio relaxada nessa questão de corrida, sabe? Eu não tô me forçando a progredir e eu deveria. Porque correr não deixa de ser um treino, né? Então até poderia melhorar meu desempenho. Mas fico ali correndo entre 4 e 5 quilômetros, que é o que eu já estou acostumada. Preciso mudar isso. Já tô no primeiro andar. Subir de escada depois de correr não dá, né, gente? Vamos combinar. É feito, corri 5 quilômetros em 37 minutos. Tá bom, mas como eu falei pra vocês, poderia ser melhor porque eu já corro há um tempinho, né? Então já poderia ter evoluído mais. Mas vou focar nisso agora, tentar melhorar meu desempenho na corrida. E é isso. Agora fazer um café da manhã, que tô com fome. Vou mostrar pra vocês o que eu tô gostando de comer no café da manhã. Fiz umas 3 vezes já essa semana. E é uma banana grelhada, super simples. Mostrei aí pra vocês, né? Fazendo na frigideira. Fogo baixo. E aí eu jogo uma caldinha de whey com aveia por cima. Vou mostrar melhor. Peraí. Ó, aqui eu grelhei a banana. E eu prefiro quando ela não tá tão madura. Porque senão ela fica muito molinha. Aí é bem rapidinho aqui. É grelho dos dois lados, tá? Vocês viram que eu reparti ela em 4 partes, né? E agora eu vou deixar aqui tampadinha. Já desliguei o fogo, tá? E vou fazer a caldinha. Pra cobertura eu vou usar meio scoop de whey. E o meu é de cookies. Aí eu vou adicionar um pouquinho de água quente. Pode ser água fria também, mas como a banana tá quentinha, né? Então eu prefiro essa calda mais quente também. É aproximadamente uma colher, uma colher e meia, tá? Mas eu vou adicionando aos pouquinhos, mexendo. E se precisar eu acrescento mais. Ó, gente. Eu acho que esse ponto deu certo, tá? Porque ainda eu vou colocar aveia. Então vai ficar um pouquinho mais consistente. Agora eu vou colocar uma colher rasa de farelo de aveia. Só pra acrescentar mais fibra nessa refeição. E tá pronta a nossa banana grelhada com cobertura de cookies. E fica uma refeição completa, né, gente? Porque tem a fruta, o carboidrato da banana com aveia. Tem a fibra da aveia também. E a fonte de proteína, que é a whey protein. E pra comer ela quentinha, nesse friozinho que tá fazendo, fica perfeito. Gente, tomei um banho agora. E aí, lavei meu cabelo com o shampoo que eu costumo usar. E aí eu finalizei com esse creme de banho da Viu Stratos. Ele é a base de óleo de coco. Ele tem um tempo de ação de 3 a 5 minutos. Então é rápido, né? Dá certo pra fazer no banho mesmo. Uma coisa mais prática. E o meu cabelo responde muito bem a tratamento umectante ou nutritivo. Então esses produtos que tem óleo na composição são os meus preferidos. E aí, essa umectação que eu fiz à noite é uma ótima alternativa agora pra esses dias mais frios, né? Porque você passa no cabelo, deixa agindo. Depois finaliza no banho mesmo. Porque quando eu faço algum tratamento com creme hidratante, eu costumo lavar meu cabelo no banho mesmo, só com shampoo. Aí eu saio do banho, me troco, normal. Aí eu passo a máscara hidratante e deixo agindo. Tipo, por uns 15 a 20 minutos, depende da máscara, né? E aí depois eu só enxago meu cabelo no chuveirinho mesmo. Mas aí agora no friozinho não é legal ficar fazendo isso, né? Então a umectação com óleo é uma boa opção pra cuidar do cabelo sem fazer esse processo de molha o cabelo, sai do chuveiro, depois molha de novo. Enfim, só queria compartilhar isso com vocês mesmo. E acho que vou deixar ele secar natural hoje. Aproveitar que tá solzinho. E é isso, gente. Agora deve ser umas 11 horas já. Mais tarde eu vou almoçar. Hoje é feriado, mas acho que a gente não vai fazer nada de diferente. A gente não combinou nada. Não sei, vamos ver, né? E o Thiago às vezes a gente resolve as coisas de última hora, mas eu compartilho com vocês. E aí aproveitando o gancho, queria falar um pouquinho pra vocês sobre rotina. Já que esse vídeo é focado, né, na minha alimentação no feriado. Já falei isso em alguns vídeos, mas se você chegou aqui agora, eu não sigo nenhuma dieta específica. Eu sigo um plano alimentar e faço acompanhamento com uma nutricionista. Mas assim, gente, encaro de uma forma bem tranquila, de forma equilibrada, sabe? Sem restrições. Eu sei que essa questão de alimentação saudável ou de rotina de exercício físico funciona diferente pra cada pessoa, né? Você tem que seguir da forma que faz mais sentido pra você. Mas por experiência própria, pra mim não funciona muito essa ideia de ser restritiva durante a semana e aí aos finais de semana ou feriados me permitir e ser liberal, sabe? Geralmente, aos finais de semana, eu e o Thiago, nós temos, né, uma vida social mais ativa. Então, é normal que eu saia um pouquinho ali do meu plano alimentar, né? A gente gosta de se encontrar com os amigos, de beber vinho, de comer fora, enfim. Mas eu não encaro, assim, dessa maneira que necessariamente de final de semana a gente precisa fazer isso, sabe? Da mesma forma de feriado. Que nem hoje. Vocês viram que eu acordei mais cedo, fui pra academia, tomei meu café da manhã, que é o que eu costumo comer todos os dias. No meu almoço, provavelmente eu vou almoçar alguma coisa que eu já tenho na geladeira, que eu comeria se fosse uma quinta-feira normal. E à noite pode ser que a gente peça alguma coisa diferente, como pode ser que não. Sabe? É isso que eu quero dizer. Pra mim não existe regra. Não é porque é dia útil que eu não posso comer nada fora do que eu considero saudável. Também não é porque é feriado e final de semana que eu vou me liberar, vou me permitir. Só porque não é dia útil. Enfim, não sei se pareceu confuso. Mas como tem chegado pessoas novas aqui no canal, achei legal compartilhar esse meu pensamento com vocês, pra vocês entenderem como que funciona a minha rotina de alimentação no geral, tá? Saudável, não saudável, de final de semana ou durante a semana. Eu gosto de defender a ideia de que sempre que possível a gente fazer escolhas melhores em relação à alimentação, né? Claro que dentro da necessidade de cada um, mas também ser feliz. Sabe, gente? Eu acho que alimento, comida, não é pra gente sofrer comendo, não é pra gente ter a sensação de estar fazendo sacrifícios. e eu não curto muito esse pensamento, não. Então é isso. Conforme as coisas forem acontecendo por aqui, eu vou filmando pra vocês. Vou começar a preparar o nosso almoço. Preparar não, né? Na verdade, eu vou esquentar as coisas, porque como hoje é quinta-feira, então eu ainda tenho algumas coisas já preparadas na geladeira, que eu sempre faço no começo da semana, pra gente comendo ao longo da semana, né? Então aqui eu tenho arroz integral com lentilha. Aqui eu tenho um restinho de abóbora, que eu fiz acho que na terça-feira. Fiz no forno, aí eu vou colocar na air fryer pra esquentar e pra tentar dar uma uma crocância nela, sabe? Deixar ela mais tostadinha. E aqui eu tenho o filé de frango já temperado, que eu também vou fazer na air fryer. Não tinha costume de fazer frango na air fryer. Faço de tudo lá, mas frango eu ficava meio assim de fazer, achava que não dava certo, mas eu fiz um teste essa semana e deu super certo, ficou sequinho e até bom, né? Mudar a forma de preparo dos alimentos pra gente não enjoar de comer sempre a mesma coisa. Aqui eu tenho abacaxi picado e vou descascar uma laranja também. Então coloquei o frango aqui na cesta da air fryer. Aí, eu acho que eu tinha feito essa semana por uns 20 minutos, 15 a 20 minutos, mas eu vou por 20 aqui por enquanto, a 180 graus. aí quando tiver faltando uns 10 minutos, eu coloco a abóbora, que daí ela é mais rápida, né? Porque ela já tá cozida. Ó, gente, ficou 20 minutos mesmo, tá? E aí, falei pra vocês que ele fica mais sequinho, né? Ele tá bem amarelinho, porque eu temperei ele com cúrcuma. Temperei com limão, cúrcuma, páprica e acho que um pouquinho de mostarda. E a abóbora também, ó, ficou bem sequinha. Prontinho. Almocinho bem delícia e nutritivo. Parece pouca comida, mas é que tá faltando a salada aqui. Eu tô sem nada de salada em casa, então ficou um espaço sobrando no prato. E aí, aqui, descasquei a laranja, já, e cortei o abacaxi. Essa porção aqui é pra mim e pro Thiago, que a gente sempre gosta de comer alguma fruta cítrica depois do almoço. Então, esse vai ser o nosso almoço de hoje. Acabamos de almoçar e aí, desde ontem, que eu tô com uma vontade de comer bolo de milho, eu resolvi fazer uma receitinha que, às vezes, eu faço aqui em casa. Uma versão um pouquinho mais leve de bolo de milho. E aí, ó, já separei aqui os ingredientes, vou mostrar pra vocês. Vou fazer agora porque daí fica no forno, né? Depois tem que esperar um tempinho pra desenformar. Mas a gente só vai comer mais tarde no café da tarde mesmo. E aí, já vou aproveitar pra falar aqui pra vocês que eu não vou adoçar dessa vez. Porque eu quero um bolo bem neutro assim, sabe? Pra depois a gente conseguir comer, tipo, com manteiga ou com queijo, requeijão, enfim. Ou então, se eu quiser comer um bolo mais docinho, dá pra colocar um pouquinho de mel a hora que eu for comer. Super simples, poucos ingredientes, vou usar o que eu tenho em casa mesmo e vou mostrar aqui pra vocês. Peraí que eu vou virar a câmera. Então, eu vou usar uma lata de milho e tá aqui em cima da peneira porque eu lavei em água corrente pra tirar um pouco do sal. Aí, eu vou usar uma xícara de milho flocado, que é esse daqui, ó, flocão de milho. e aqui eu já hidratei na água por uns 10 minutinhos. E a quantidade é uma xícara de chá, tá? Aqui tá numa caneca, mas eu medi uma xícara de chá e hidratei com um pouquinho de água e aí ele cresce mesmo de tamanho. Vou usar leite, eu tenho esse de castanha aqui em casa, mas pode ser o leite da sua preferência. Vou usar duas colheres de óleo de coco, mas também pode ser o óleo que você costuma usar. Três ovos, e uma colher de fermento. E aí, se eu fosse adoçar ele, eu usaria ou algum tipo de açúcar, adoçante, ou mel e acrescentaria nessa mistura mesmo, tá? E aí, gente, é muito simples bater todos os ingredientes no liquidificador até ficar uma massa bem homogênea. Vou colocar numa forma pequena, untada e vou levar pro forno. Já vou até ligar meu forno agora pra ir pré-aquecendo e acredito que uns de 20 a 30 minutos no forno a 180 graus. E, gente, pra quem não sabe, dependendo da temperatura do ambiente, o óleo de coco fica assim, ó, mais durinho, como se fosse uma cera, que nem agora tá mais friozinho, né? Então, ele perde aquela textura de óleo dele, mas é normal, tá? Eu só vou aquecer, aqui eu já coloquei as duas colheres, né, que eu vou usar, e vou aquecer por uns 10 segundinhos no micro-ondas, que aí ele já derrete e já fica perfeito pra usar. Eu devo ter batido por uns 2 minutos, mais ou menos, e aí a massa ficou bem homogênea. Agora eu vou acrescentar a colher de sopa de fermento e vou terminar de misturar com uma colher. E aí aqui, ó, tem a forma que eu já untei com manteiga e óleo de coco, porque essa forma ela é terrível pra grudar. E é uma forma pequena, ó, mais ou menos do tamanho da minha mão. Pronto, gente, depois eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Agora, enquanto eu asso o bolo, a gente vai assistir o episódio de MasterChef que saiu essa semana e a gente sempre assiste depois pelo YouTube. Então assim vai ser a nossa tarde de feriado. de feriado. Música de feriado. Música Bonito ficou, né, gente? E aí saiu uma lasquinha aqui, ó, e eu provei. Como eu falei, ele ficou bem neutro e é do jeito que eu queria mesmo. E daí agora a gente pode comer ele salgado ou doce, dá pra passar um pouquinho de mel, manteiga, requeijão, enfim. Vou matar a minha vontade de bolo de milho. Música Música Gente, eu simplesmente dormi depois do bolo de milho. Eu acho que café preto nem faz mais efeito pra mim, porque eu tomei duas xícaras e consegui dormir mais de duas horas. Já são quase sete horas da noite agora. E aí não sei, tô com muita preguiça de fazer alguma coisa pra gente comer. Acho que a gente vai acabar pedindo alguma coisa hoje. A gente tá decidindo aqui o quê, mas eu mostro pra vocês. A gente também já encerra esse vídeo do nosso feriado. Fiquei bastante na alimentação, né? Teve receitinha. tudo que eu gosto de compartilhar e pelo visto vocês têm gostado também. Agora eu tô aqui assistindo o pôr de delas. adoro. Tá, Mari com o Jonas. E aí a gente vai decidir aqui o que vai pedir. Indo buscar nossa comida no estilo. Dia todo assim. Gente, resolvemos pedir um pastel, mas é um pastel diferente, pastel grelhado. Vocês já viram? Vou mostrar pra vocês. Às vezes a gente pede e é muito bom. Só conheço uma pastelaria aqui da minha cidade que faz. Ó, gente. Esse é o pastel grelhado que eu falei. A massa é de pastel mesmo. Aí de recheio eu pedi de frango com catupiry. E ele parece assado, né? Mas eles falam que é grelhado mesmo. Ah, tem bacon e milho também. deve ser grelhado tipo naquelas chapas de lanche. E eu gosto. E é isso. Esse vai ser nosso jantar do feriado. Hum, quentinho. Gente, vou encerrando esse vídeo por aqui. Agora a gente terminou de jantar e vamos voltar pra preguiça. Acho que a gente vai assistir um filme aqui no sofá mesmo. E quis compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina nesse feriado. Acabou ficando mais focado em alimentação mesmo, né? Porque foi só isso que a gente fez hoje. Comida e preguiça. Mas eu gosto de mostrar pra vocês como que eu encaro essa questão de alimentação saudável, como eu falei, de forma bem equilibrada, leve, sem restrições, mas também sem excessos, né? E é isso. Se você tem gostado desse conteúdo que eu tô compartilhando aqui com vocês, não esquece de curtir esse vídeo. Deixa um comentário aqui embaixo que eu tô sempre respondendo vocês também. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque eu tenho soltado dois vídeos por semana. Então, dessa forma, você não perde os próximos vídeos que estão por vir, tá bom? Então, um beijo especial e até o próximo vídeo. Tchau!